Alô, queridos alunos e alunas do curso de Alemão A1 aqui do YouTube do Alemão Sem Segredo! Estamos na aula 48, essa é a segunda parte da aula 47. Então, se você não assistiu a aula 47, porque a aula 47 vai ambientar vocês para a aula de hoje. A aula 47 vou colocar aqui no card para vocês. E esse é um curso que tem a aula 1, se a gente está na 48, tem a aula 1. E a aula 1 vou deixar disponível para vocês também aqui no card, para vocês acessarem. Tem material na descrição do vídeo, para vocês poderem imprimir e acompanhar a aula com material. Eu sou Raquel Zeraib, sou professora de alemão. Tem um Instagram, você pode me seguir lá no Instagram, arroba alemão sem segredo, para conhecer mais sobre os bastidores, sobre o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Não se esqueçam que nós temos também o Total Doit, o nosso curso fechado, para você participar do Total Doit. Por enquanto as inscrições estão fechadas, mas quando a gente tiver um evento especial, normalmente nós abrimos as inscrições depois desse evento. Então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, no link do site, e aí você vai receber mais informações. Então, vamos para a aula. Lembrando, então, né, essa é a continuação da aula 47. Quando tem parte 2, assim, do curso de alemão, é que é a continuação da aula anterior. Então, que situação nós temos aqui? Das ist Markus. Das ist Markus. Und Markus hat Geburtstag. Então, você pode aproveitar e repetir junto comigo. Markus, Marr. Você tenta colocar lá para a garganta esse R. Markus hat Geburtstag. Markus hat Geburtstag. Ele faz aniversário, né? Ele tem... É o dia do aniversário dele. Dele. Markus hat Geburtstag. Was möchte Markus gern haben? No texto da aula passada, nós lemos a situação do aniversário do Markus. E agora, nós vamos escolher um presente para o Markus. Was möchte Markus gern haben? O que o Marcos quer ganhar? Não temos... A gente não tem o verbo ganhar aqui. Nós temos o verbo ter. O que o Marcos gostaria de ter? Essa é a pergunta. O que o Marcos gostaria de ter? No caso, né? Já que ele tem... Já que ele está fazendo aniversário, a gente está pensando no presente para o Marcos. Mas aqui não tem a palavra presente, tá? É ter. O que ele gostaria de ter? Nós vamos analisar isso então. Marcos trinkt viel Kaffee. Marcos trinkt viel Kaffee. Ah, uma café machine, é ideal. Uma café machine é ideal. Er trinkt gern Kaffee. Deixa eu mudar aqui a minha fotozinho por aqui. Deshalb é por isso. Er trinkt viel Kaffee. Deshalb möchte er eine Kaffee machine haben. Depois do deshalb, vem o verbo. Verbo na segunda posição, conjuga bonitinho. Mas eu tenho outro verbo para o final. Por quê? Porque eu tenho dois verbos aqui. Então, a gente vai aprender essa comunicação. Então, ele bebe muito café. Por isso, ele quer uma Kaffee machine. Vamos ver outro exemplo. Agora, é com você. O próximo, tentem fazer antes de eu dar a resposta, tá bom? Er hört viel Musik. Er hört viel Musik. Der Kopfhörer. Fala em voz alta aí. Er hört viel Musik. Er hört viel Musik. Ele ouve muita música. Deshalb. É aquela mesma estrutura anterior. Deshalb möchte er einen Kopfhörer haben. Porque aqui, quem quer é o Marcos, né? É o er, não é? Então, er já está conjugando o verbo aqui. E o que ele quer ter? Essa coisa que ele quer ter, precisa estar no Akkusativ. Então, ele quer ter, precisa estar no Akkusativ. Então, ele quer ter, precisa estar no Akkusativ. Então, vamos ver o próximo exemplo. Er fotografiert gern. Er fotografiert gern. Repete aí. Er fotografiert gern. Ele gosta de fotografar. Ele fotografia. Ao pé da letra, essa frase é, ele fotografa com prazer. O gern é com prazer. O gern não é o verbo gostar, hein? O gern não é o verbo gostar. Então, ele fotografa com prazer. É a mesma coisa quando a gente diz, ele gosta de fotografar. O que nós temos aqui? Die Kamera. Die Kamera. Repete aí. Isso. Die Kamera. Então, vamos fazer aquela frase com o deshalb. Er fotografiert gern. Deshalb möchte er eine Kampagne. Vou colocar agora aqui a frase. Deshalb möchte er eine Kamera haben. Deshalb möchte er eine Kamera haben. Nicht gern autofahren. Ah, mas agora vai ficar pra vocês. Essa primeira frase aqui. Como é que eu vou usar essa informação pra dizer? Ele não gosta de andar de carro. Usando o gern. Você pode... Uma ótima ideia é você fazer uma pausa. Tentar formular essa frase. Essa informação. E aí, você volta pra conferir. Vou seguir aqui. Nicht gern autofahren. Er... Cadê? 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 Er fährt nicht gern autofahren. Er fährt nicht gern autofahren. Er fährt nicht gern autofahren. Mas por que que esse fährt tá com umlaut? Porque é um verbo irregular, lembra? Er fährt nicht gern autofahren. Deshalb... Deshalb... Faça outra pausa. E tente formular a frase com o deshalb. Deshalb... Por isso... Deshalb möchte er ein Fahrrad haben. A gente viu... Eu deixei pra vocês até com a corzinha do artigo, hein? Quando é verde, é das. Então, o ein continua ein. Deshalb möchte er ein Fahrrad haben. Se for outra coisa aqui, você só vai trocar isso, né? Por isso... Ele quer ter uma bicicleta. Deshalb möchte er ein Fahrrad haben. Vocês estão entendendo a situação? Então, a gente tem a situação do Marcos. Do que ele gosta. O que ele gosta, o que ele não gosta. Qual que é a situação dele. Pra daí, a gente pensar num presente que possa ser legal pro Marcos. A gente pode pensar em algo que ele gostaria de ter. E é essa estrutura que a gente tá treinando aqui. Deshalb... Por isso... Deshalb möchte er ein Fahrrad haben. Vamos pensar, então, em outro presente. Gern tênis spielen. Gern tênis spielen. Jogar tênis, né? Tênis spielen. Como que eu faço, então, a frase que ele gosta de jogar tênis? Faça uma pausa e eu já vou mostrar aqui, ó. Er spielt gern tênis. Se você colocou o gern aqui antes do spielt, por que que não pode? Porque o verbo precisa estar na segunda posição. Uma frase afirmativa. Então, er spielt gern tênis. Er spielt gern tênis. Deshalb, por isso... Ele gostaria de bolinhas de tênis. Die tênisbälle. Die tênisbälle. Deshalb... Faça uma pausa, antes de você ver minha resposta, hein? Deshalb möchte er tênisbälle haben. Deshalb möchte er tênisbälle haben. Será que tem mais um? Haustiere. Agora a gente vai usar o verbo mögen. Mögen é gostar. Esse é gostar. Veja, viu? O gern é com prazer, né? Esse mögen aqui é o gostar. Se tiver dúvida sobre a conjugação do mögen, pegue um dicionário, vê lá a conjugação. Você vai ter que conjugar para er, tá bom? Ele gosta de animais domésticos. E a gente tem o que aqui? Der hund. Der hund, que é o cachorro. Er mag haustieren. Er mag haustieren. Deshalb... Deshalb... Por isso... Deshalb möchte er einen hund haben. Olha o que aconteceu aqui de novo. Hund é masculino. Então, o que ele quer ter? Was möchte er haben? Esse was, né? A resposta desse was, o que ele quer ter, é acusativo. É o que ele quer ter. Deshalb möchte er einen hund haben. Quando é masculino, precisa declinar assim. E eu acho que tem mais. Gern, kochen. Ah, aqui tá fácil. Eu só vou dizer que ele gosta de cozinhar, né? Então, er, qual que é o verbo? Er, kocht, gern. Eu tô conjugando para o er, né? Er, kocht, gern. Er, kocht, gern. Então, por isso, ele quer um corpo. Por isso, ele gostaria de ter um corpo. Deshalb, deshalb, deshalb möchte er ein corpo haben. Deshalb möchte er einen... Ein. Deshalb möchte er ein corpo haben. É das, né? E eu acho que ainda tem mais um. Ele gosta de convidar... Pessoas, né? Guests, convidados, né? Ele gosta de convidar as pessoas para ir na casa dele, para jantar. Ele gosta de ter convidados, né? Einladen é um verbo que separa. Presta atenção. Presta atenção. É um verbo irregular. Se eu fosse você, eu faria uma pausa aqui. E iria consultar o verbo lá no leu. Leu? O que é isso, professora? É um dicionário. É um dos dicionários que você pode usar. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar. E aí, você vai ver lá o Einladen, como que ele conjuga. Então, é a... É a... Eu vou separar. Foi? Vamos lá. Er letzt gern Gäste ein. Er letzt gern Gäste ein. Que coisa, né? Um verbo separável. Nós temos vários verbos separáveis no texto. Que é a primeira parte desse vídeo aqui. Er letzt gern Gäste ein. Então, o que ele gostaria de ter? O que ele gostaria de ter? Nós temos aqui Weingläste. Copos de vinho, né? Weingläste. Weingläste. Deshalb. Então, ele gosta muito de ter convidados. Gosta muito de convidar as pessoas. Er letzt gern Gäste ein. Deshalb möchte er Weingläste haben. Deshalb möchte er Weingläste haben. Tá fácil de escolher presente pro Marcos. Deshalb möchte er Weingläste haben. E por último. Será que é por último? Deixa eu ver aqui. Camping oder laub machen. Oder laub são férias. Camping é o que vocês já podem supor, né? Camping oder laub machen. Ele gosta de fazer férias de camping. O que ele pode ganhar? Uma barraca. Das zelt. Das z. Esse z faz z. Das zelt. Como que fica essa frase, então? Ele faz. Ele tira férias de camping, né? Mas aqui a gente tem o verbo machen. Er macht. Er macht. Er macht camping urlaub. Er macht camping urlaub. Deshalb. Deshalb. Por isso. Deshalb. Möchte er ein zelt haben. Ah, é das zelt. Então, zelt. Barraca, né? Deshalb. Möchte er ein zelt haben. Por isso ele quer ter uma barraca. E agora eu acho que é o último, hein? Gern lesen. Lesen. É você que vai fazer o seu... Sua frase aí. Você precisa lembrar que o lesen é um bravo regular. Tem uma consideração diferente na terceira pessoa. Dá uma conferida lá no leo. Faça a frase e volte aqui. Isso. Então, vai ficar... Er liest gern. Er liest gern. Ele gosta de ler. Então, o que ele quer ter? Por isso. Deshalb. Deshalb. Möchte er ein Buch haben. Deshalb. Möchte er ein Buch haben. E aí, me contem. O por isso fez sentido para vocês? Não está difícil. Treinamos bastante, hein? Treinamos bastante a posição do verbo. Quando você quer dizer por isso. Mas, eu vou deixar ainda mais uma folha de exercício para vocês. Junto com o material. O link da aula de hoje vai com o material da aula 47 e da aula 48. Mais uma listinha de frases para vocês treinarem o testes rádio. Olha só que interessante. O A1 está terminando. A gente está na aula 48. Provavelmente, eu vou terminar o A1 na aula 50. Vocês percebem que quando você está com o pezinho no A2, já começam a aparecer essas conjunções, esses conectores, essas palavrinhas que vão conectar com outras ideias. Legal, né? Então, é isso. Já é uma prévia do A2. O A2 vai rebuscar o que você aprendeu no A1. Você vai conseguir fazer frases mais elaboradas. Então, tudo vem na hora certa. Tudo é pensadinha para você ir fazendo esse emaranhado de coisas que você aprende. E fazendo essa teia grossa, essa teia firme de conhecimento para que você consiga usar tudo isso para se comunicar de maneira assertiva, confortável, né? E com eficiência. Eu espero que você esteja aproveitando bastante esse curso. Me conta aqui nos comentários o que você está aprendendo. Se você já conseguiu aprender bastante. E a gente se encontra na aula 49. Até o próximo vídeo. Tchau!